Música Queria mandar um salve para o mais novo membro Stephanie Farias Jean Figueiredo Alves Denebula Miguel Jogos Broly e Ramon Paulo fazendo 2 meses Edal fazendo 4 meses Zira fazendo 5 meses Rafa fazendo 6 meses Felipe Carlos fazendo 7 meses E Lerre Macarini fazendo 12 meses Um salve pra vocês Você pode ser membro clicando no botão seja membro do canal E eu coloquei uns valores bem acessíveis Para todo mundo que quiser ser membro E isso aí pessoal Super Timor Giga trazendo mais um vídeo Nós estamos de volta com Super Mario World de Nintendinho Esta linda obra prima que o cara conseguiu adaptar Para o Nintendinho Então vamos lá Casa de fantasma Vamos só tomar bastante cuidado aqui Com o que a gente vai encontrar Porque Estes lugares são traiçoeiros É porque eu já percebi Que não tem range de tela Então eu não consigo ativar a parada Se eu não vim até certo ponto Tá vendo Eu vim até aqui Ativou o primeiro Aí eu vou ter que ir mais um pouco Para ativar o segundo E eu estou com medo desses eris Porque Mano Pulei baixinho Porque eu vi ali Que uma hora Eu estava jogando ali na fase E apareceu muita coisa na tela E o jogo simplesmente Só tipo Não Só simplesmente se negou A continuar E ele simplesmente reiniciou E ficou na tela de De início Então a gente tem que ver Tem que tomar cuidado Tem que tomar muito cuidado Não dá para girar em cima dos fantasmas É complicado também É uma coisa que eu uso muito No Super Mario World comum Ah Eu sei qual fase que é Não sei qual fase que é Essa aqui não Não tem que tomar Ah mas se bem que aquele ali não ajuda Vamos vir aqui E entrar aqui Não adianta procurar muito Saída secreta Porque não tem né Pelo menos acredito eu Que não tenha Vamos vir para cá O Dino Rino Nem ferrando Meu parceiro Muito bom Cara Será que fizeram os neném E fizeram os neném Ele solta fogo Não solta fogo Aí é muita programação Para o jogo Aí não dá mesmo Ah mas fizeram a inteligência dele também Senhor Jesus Cristo Demorou para eu matar aqueles ali Ah Eu entrei no cano Como assim Eu entrei no cano É o primeiro cano Que dá para entrar no jogo inteiro Como assim velho Deu certo Ah Ah Não Por que Ah tá Dá para pular direto Outra coisa que não programaram Foi o Yoshi Poder pisar em Munchers Pode ser Meu senhor Jesus Cristo Amado Os sprites Indo para o pau Calma Yoshi Calma 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 Não se desespera não Que está tudo bem Dá para entrar nisso aqui Quer ver Eu sabia que dava para entrar Nã O Mario já É isso aí Já cortou tudo Vamos lá Próximo castelo O castelo 6 O lápis Ai Eu já percebi Que o jogo não gosta Quando eu ando E outras coisas Se mexem ao mesmo tempo Que eu ando O jogo fica Não 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 dá Não dá O cara está zoeiro demais Nossa Parecia lápis de sangue Calma Calma Tá Beleza Entrar aqui Ah Ok Corisão bugada Isso aqui era para ser Os twimps Aquela pedrinha pequena Esmagou Foi Deu certo Vai Beleza Os vários twimps Vamos tomar cuidado com esse aqui Só para dar aquela provocadita Tô pegando o jeito Desse engine zoado aqui Nossa Quase que eu não vi A porta do boss É a Wendy Né Nossa senhora Cara Esse boss ficou muito bom A Wendy ali Os sprites Bem colocados Morreu Uma fase boa Ah Essa aqui eu sei também Qual que é A gente segura aqui Deu certo Ele não tem casco verde Agora que eu percebi Que não tem casco verde Porque aqui tem bastante casco verde Inclusive azul Pega esse aqui Não vai dar Ah Não É melhor não tentar Entrar em lugar nenhum Senão vai dar ruim de novo O Yoshi Boca de fogo Mano Esses Esses Ai A hitbox Olha A hitbox do jogo É bugada Tá A hitbox do jogo É bugada Tem muita coisa no jogo Que deixa o jogo Mais bugado ainda Inimigo Cara Tudo 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 Ah Deu certo Vou pular direto Aqui não vai dar certo Ah Deu certo Aqui eu tenho que vir Aqui assim Depois aqui Deu certo E dessa vez A luz não vai bugar Vamos lá Foi tudo pro limbo Ó Outra fase Que tá muito bem feita Mano Vamos ver como é Que eles fizeram A programação Disse aqui É Mais ou menos Né Tá meio Xexelenta Né Tá certo Não é pra mim Ó Ah Mas ele adaptou Ele adaptou Ele espalhou um monte De negocinho por aí Tá ligado Peguei Beleza Ah Não deu Na real Não sei porque Eu tô tentando ir ali Sendo que eu sei Que não tem Como entrar Em alguns canos Ai Deu certo Deu certo Nossa senhora Mas eu espalhei Muito fogo ali Meu Deus Calma Fogo Ah Era pra ser os tiros É verdade Senhor 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 Me ajude Esse jogo Tá muito bugado Tá começando a zoar Pra caramba Ah Por favor Não seja aquela coisa Debaixo d'água Pelo amor de Deus Não é Não é Não é Isso não é Droga Vamos lá Véio Vamos lá Vamos lá Não é aquela fase Do demônio Que delícia Mano Meu Deus do céu O que é pra mim Fazer aqui Vim pra cá Eu não consegui nem pegar As moedas de baixo Não lembro se Deixa eu apertar aqui Aí Consegui Consegui Era só entrar na penúltima porta Vamos entrar na boca Não Por favor Não é aquela fase Não A rufa Não é É um castelo Ok 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 Aqui Tá Isso aqui é o castelo do Bowser Tenho certeza que é Agora vai tirar aí embaixo Pula aí Pula aí aqui Vou mandar pra cá Uh Que legal que ficou Esse lugar aqui Olha aqui Plup Ah Tem alguma coisa Que eu vou ter que fazer Lá no boss Entra aqui A sala escura Agora Ah que legal Matei os bichos Tudo em seguida Ah Vamos lá Bowser Caramba Eu sou muito bem feito Velho Quer dizer Na medida do possível Ele vai jogar os bichinhos Aqui Ah 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 Fica dois Calma Calma Bowser Ah Peach Ah Que legal Ok 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 Já Ah Mano Deu Não A gente vai jogar O negocinho Pra mim A gente vai pegar Isso aqui E Uh Ah 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 Pete Oh O Sprite da Pete Tá muito bom Tá muito bom Beijo Por favor Um beijo Não vai ter beijo Não tem Sprite Não tem memória Pra beijo Yoshi Por que que Yoshi Tava escrito em cima Ai Ai mano Será que vocês tem gostado Desse vídeo Galera Dessa série Dessa pequena série De Super Mario World De Nintendo De Nintendinho Certo Eu vou ver se eu trago Essa mesma versão Só que a versão Pra Super Nintendo Ela é um pouco melhorzinha Ela tem umas coisas Um pouco mais interessantes Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau